Primeira sessão, Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a reunião. 78 de 2023, 2º turno. Autorizo o Poder Executivo a prestar conta-garantia à União em face das garantias por era oferecidas nas operações de crédito externo e serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. Retiro de pauta por falta de pressupostos. Projeto de Lei nº 1.195 de 2023, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Retiro de pauta por falta de pressupostos. Projeto de Lei nº 877, de 2023, 1º turno. altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui o Prêmio de Produtividade e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi distribuída avulso o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões. a serem realizadas amanhã, às 10h30 e às 14h30, para apreciar os PLs 878-2023 e 1114-2023. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.